Ivo, o Carlos Eduardo ao nascer, ele teve, ele confuncionou com menos de 24 horas de nascido. Então ele teve anóxia ao nascer. Aí com o passar dos tempos, ele foi hospitalizado. Olá Sobral, olá região, bom dia. Eu sou Ivo Aragão no plantão da informação. Estamos no bairro Cinhaçabóia. Estou na casa do Dudu, essa linda criança que tem 10 anos e precisa da sua ajuda. A mãe dele vai contar a história, a minha amiga Daiane. Bom dia, Ivo. Eu me chamo Daiane, sou mãe do Carlos Eduardo, como muitos aqui já conhecem. O Carlos Eduardo é uma criança especial, que é acompanhada pelo programa Melhor em Casa, aqui em Sobral. E hoje o meu apelo, gente, é para que a gente consiga arrecadar o valor de R$ 1.300 para a cadeira do Carlos Eduardo. Gente, também chamei a reportagem para fazer um esclarecimento a respeito da cadeira. A cadeira não é uma cadeira de banho normal, porque se fosse, até a prefeitura daria. Mas não é uma cadeira adaptada, no qual já mostrei para o Ivo. É uma cadeira onde a gente vai dar um conforto melhor para ele. É uma cadeira onde ele vai poder ser banhado, deitado. Porque as cadeiras que a prefeitura oferece são cadeiras de banho e também as de necessidade. Então, hoje o meu apelo é para que vocês olhem pela gente. Olhem principalmente pelo Dudu, porque por ele eu não meço esforços de vir até aqui para estar pedindo essa cadeira. A gente não tem condições. A gente está também com uma rifa. Ah, gente, e antes disso também, o Carlos Eduardo é portador. Sim, eu ia lhe perguntar para o internauta que está assistindo, ver ele nessa cama. É uma cama hospitalar, eu vejo ali oxigênio. É tipo uma mini UTI que tem aqui na sua casa. Para o internauta entender, o que foi que aconteceu com o Dudu para ele estar com todo esse amparato aqui na sua casa? Ivo, o Carlos Eduardo, ao nascer, ele confuncionou com menos de 24 horas de nascido. Então, ele teve anóxia ao nascer. Aí, com o passar dos tempos, ele foi hospitalizado. Até então, desde pequeno, ele não usava tracachomia nem ventilação mecânica. Ele veio passar a usar com um ano e três meses. Nesse um ano e três meses, a gente ficou hospitalizado no hospital regional, onde foram nove meses e ele passou a vir para casa usando todos esses equipamentos que você está vendo. No cujo, a gente ganhou a prefeitura que se responsabiliza por essa parte. Mas, assim, fora os outros gastos que, tipo, o meu apelo aqui é da cadeira. Infelizmente, a prefeitura não custeia essa cadeira. A gente tem que correr atrás. O Carlos Eduardo também, há pouco tempo, foi fechado o diagnóstico, porque ele não tinha um diagnóstico fechado. Ele foi diagnosticado com triosefosfato de isomerase. Se vocês pesquisarem, vocês vão entender melhor que é a questão da anemia dele, da hemoglobina. No começo do ano, ele se internou-se, porque veio abaixar para cinco. Então, a gente costuma fazer todos os meses. Esse mês, ele já fez o exame dele. Todos os meses, ele costuma fazer o exame de hemograma, para a gente saber como é que está a hemoglobina, a questão de infecção. Também, rotineiramente, as medicações dele, que são vitaminas, para que não venha a ocorrer da hemoglobina dele cair. Então, resumindo, ele vive com esse aparato aqui, o UTI, com esses equipamentos, em razão do que você já falou. Mas, o que a família quer, nesse momento, é uma cadeira de rodas. Não é uma cadeira, aliás, uma cadeira de banho. Não é uma cadeira de banho comum. Ela não tem Sobral, ela vende no Mercado Livre, é isso? Custa, em média, R$ 1.300,00 com frete, é isso? Isso, Ivo. É assim. Na realidade, até aqui em Sobral, ela vende. Só que também eles pedem fora, porque ela não costuma vender aqui. Como eu já me informei em algumas lojas que têm esses equipamentos, eles também pedem de fora, até com um preço bem mais alto. Aí, a gente se informando, a gente... A mais barata que eu encontrei, e também assim, porque ele consegue ficar o banho sem a ventilação, a gente consegue manusear ele sem a ventilação, ele não é totalmente dependente. E isso já ajuda um pouquinho. E para o internauta ajudar, como é que faz o Daiane? Gente, é para vocês ajudarem. Qualquer quantia, qualquer valor, R$ 1,00, R$ 2,00. Tudo isso já vai estar contribuindo com essa cadeira para o carro do Zé Eduardo. Assim como eu estou vindo aqui também pedir, eu faço esse pacto aqui com o Ivo, de também estar vindo mostrar para vocês, quando, se Deus quiser, ele estiver com a cadeira, que a gente vai poder dar uma melhor condição de vida para ele. E para quem quiser ajudar, tem o Pix, que é o meu próprio WhatsApp, que é o 88-9715-7216. Francisco Daiane Farias, lá vai ser o Banco Inter. Então, você que está assistindo de Sobral, da Zona Norte, vamos ajudar o Carlos Eduardo, essa linda criança que vive 24 horas nessa mini UTI que foi montada aqui na casa da Daiane, a mãe dele. Eles moram no Ciança Boia, e eu faço um apelo. Tem condições de ajudar? Vamos ajudar? Vamos lá, Daiane, o que mais você quer dizer? Gente, também a gente está com a rifa, no qual o ponto custa R$10,00, se você também se interessar pela rifa. A gente também ganhou alguns brindes de algumas pessoas que já conhecem um pouquinho da minha rotina aqui, porque geralmente a gente é de Santana, mas a gente mora aqui. Então, assim, o ponto custa R$10,00, você pode ir lá no Instagram dele, o Instagram é aberto, você pode acompanhar o diagnóstico dele e tudo. Um pouquinho, o Instagram dele é eu, Carlos Eduardo, oficial. Lá vai estar a foto da cadeira, vai estar tudo esclarecido. E também eu quero agradecer também, Ivo, as pessoas que colaboraram para a gente estar fazendo essa rifa. A Eve Langerie, que ela colaborou com o Mimo. A J.M. Cosmédico, que é aqui do Senha Saboia. E a Elisbela, que também é aqui do Senha Saboia. Desde já meu, muito obrigada a eles. Já conhecem a gente de um bom tempo. E que estão contribuindo na vida do Dudu, de alguma forma. seja com o Simples, mas que estão contribuindo. Então, está aí, você que está assistindo, vamos ajudar o Dudu. É Carlos Eduardo, 10 aninhos, precisa de uma cadeira de banho. É uma cadeira de banho especial. Custa mais de R$1.000, R$1.300,00 em média. A família, no momento, não está em condições de comprar. Está pedindo a solidariedade dos amigos que estão assistindo. Ô, Daiane, um abraço para você. E eu tenho certeza que vai dar certo. Vai sim, Ivo. Desde já, meu, muito obrigada, gente. E quem quiser, qualquer valor, já vai estar fazendo uma imensa diferença na nossa vida. Desde já, meu, muito obrigada. E um bom dia.